MÚSICA Fala aí galera, beleza? Aqui é o Chef Fala aí galera, de volta pra mais um grande vídeo aí de Innstorm Muito obrigado a todos vocês aí galera aqui Acompanharam a live ontem, tá? Ficaram lá comigo lá, muito obrigado mesmo Foi uma live muito, muito da hora mano Agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo grande apoio que vocês estão dando aí Na série de Innstorm então O que acontece galera? Começou o nosso querido evento de Dinobol Esse é o meu primeiro evento de Dinobol, certo? E, cara, pelo que eu vi, é um evento muito bacana É um evento que você vai conseguir ganhar bastante moeda, tá? Então, você já faça o evento e já vai juntando aqui as moedinhas aí, certo galera? Então, vamos aqui só pra vocês que tem uma base Vamos aqui em conquistas, um mundo e tem uns eventos, certo? Aqui tem uns negócio que você ganha que é os títulos, né? Aqui ó Aqui se você, eu já passei algumas bolas, né? Certo? Você passa uma bola, você ganha 10 Você passa duas bolas, você ganha 10 moedas Passou 5, 12 moedas 10, 12 moedas, certo? E assim por diante, olha a quantidade de moedas que você ganha A última aqui, você passando mil bolas, mano Então a gente vai ter que lutar pra caramba Pra gente conseguir completar aqui Todo esse evento, certo? Você ganha aqui também, ó, tá vendo? Olha aqui o que você viu, velho Eu vou ser recebendo 5, 15 bolas Isso aqui é só boostzinho violento, tá galera? Você tem que receber mil bolas pra ganhar 1.15 Olha isso aqui, mano Que coisinha de louco, velho Esse boost violento aqui eu vou juntar pra caramba, velho Pra caramba, velho Vou juntar ele muito, velho Aqui tem alguns títulos, certo? Eu vi também Que Que Dá pra poder ganhar uma pele Certo? Se você terminar Completar o evento Beleza? Uma pele de degradê Tranquilo? E como é que você vai poder participar desse evento? O negócio é o seguinte Tem essas caixas Você vai ter que matar os Os monstruosos Os dinossauros monstruosos Né? Eu já tô com 14 do level 20 E 15 Ou 10 do level 15 E as bolas, certo? Isso aqui você pega dos monstruosos A gente já vai ver os monstruosos ali As bolas, cara Você tem que ser de acordo com o seu nível, tá? Eu, como eu sou nível 20 Eu tô nessa área aqui Onde que Nessa área aqui, ó Onde que dá Daqui pra cá Daqui, ó Desse portal pra cá pra cima aqui Onde que tem lá no final Onde que dá os bandidos, tá? Os bandidos do evento é esse camaradinho aqui Deixa eu puxar ele pra cá Isso Gente, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar uma bolinha nele aqui, mano Olha lá Viu? Dropou a bolinha Você também encontra, galera Encontra Essa bola Espalhada Pelo mapa Tá? Ele é igual o evento da Páscoa Certo? Seguinte Você sai andando pelo mapa Encontrava os ovos, né? Agora você também encontra as bolas, certo? Ahn... Aqui no level 20 Né? Pra você matar os monstros do level 20 Ele fica perto do portal Kala Certo? Você pega a missão do level 20 aqui E tal Pro motor de Dinobol Certo? Pra matar os monstros do level 25 Você encontra aqui Beleza? Você vem aqui nesse camarada aqui E você vai matar os monstros aqui no meio Certo? Agora do level 15 Eu mato ele sempre aqui, ó Certo? Você indo sempre aqui Vai ter um monstroso aqui Certo? Vamos lá em Kala Pra gente ver se tem um monstroso lá Parece que eu vi A galera aqui falando que tem um monstros lá E lá eu vou ensinar um negócio da passada da bola Certo? É o seguinte Uma coisa que eu não falei Que é bastante importante Certo? Pra você abrir essas caixas aqui, ó Você precisa dessa chave Tá? Agora eu vou ensinar você também que pega essa chave, mano Fica pra cá Fica pra cá Fica pra cá Vê se a gente Acha algum monstroso por aqui, mano Vê se a gente encontra algum monstroso aqui Se a gente encontra algum monstroso aqui A gente vai lá ver Se a gente consegue Aqui, ó Só que as monstroso que matei sozinho É terço, velho É terço Coel aqui Sozinho É difícil, velho Esse Coel monstroso aqui É terço Tem que ter mais gente, velho Tem que achar Eu to gravando muito cedo Tá vendo lá? Então ele tá lá Vamo ver se a gente acha um dos level 15 Sai, cara Nossa, cara Deixou o sangueiro? Vamo ver se a gente consegue achar Ahn Um dos level 15 Do level 15 dá pra aguentar sozinho Tranquilo Vamo, filho Boa Vai No level 15 Os bandidos ficam naquela região ali também, tá? A gente vai ver alguns lá e eu vou mostrar pra vocês Mas os bandidos tem que ser o seguinte De level pra level, tá? A diferença é bastante pouca Ó, ó Achei bola aqui, tá vendo? Uma coisa que Uma coisa assim Os ovos da páscoa A gente tinha o level Né? É tipo assim Cada um que tinha um som level Cada mapa tem um Olha lá Olha lá Cardio monstruoso Cardio monstruoso, mano Deixa eu dar a galera matar aqui Ver se a gente vai ganhar alguma coisa Olha isso aí Cardio monstruoso, mano Isso Garoto Olha isso aqui, mano Vou ajudar a matar essa parada aqui Vamos ver se a gente vai ganhar alguns baús É igual É igual a gente da páscoa Igual eu falei pra vocês Certo? Ele vai pegar Né? Você vai matar Ele vai dropar os baús Tá? Quanto mais dano você der Mais baú cai Tá? Bem que o Cardio monstruoso é bem fácil Velho O mais tenso É o Coel O centro É tenso também Porque ele dropa muito Muito Bicho ao redor dele, cara Ele é muito 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 tenso Deixa eu dar um sangramento dele aqui Vamos ver se eu vou dar um gudão Pra gente dropar pelo menos uma caixinha Olha ele não caiu nenhuma caixinha pra mim, tá vendo? É porque eu já cheguei quase no final, mano Olha isso Os caras dropou a maioria das caixinhas Vamos olhar ali na frente ali Eu acho que vai ter mais Aqui, ó Aqui é os bandidos Esses bandidos aqui Que é o do evento, ó Vê se a gente vai dropar uma caixinha Não dropou Vou chegar ali na frente Agora eu vou começar a liberar as bolas pra vocês verem Aqui, ó Aqui o outro Vou matar pra gente ver, né? Aí o seguinte Pra você Ó Deu pra uma bolinha aqui, mano Que loucura Pra você pegar E conseguir essa chave Você tem que comprar ela Certo? Aqui, ó Aqui é o centro, ó Hã? Centrão mostuoso, mano Eps Ó, que ela passou aqui, ó lá Centrão mostuoso Vê ninguém tá aqui Então eu ia ajudar a galera pra poder matar, então Pra você comprar ela O que que você precisa? Ou você compra com moedas Ou você compra usando esse aqui, ó Espírito de equipe A cada quatro Espírito de equipe Você compra Você pode comprar um chave Certo? Então, pra você adquirir esse espírito de equipe O que que você precisa, mano? Você precisa passar Bolas, tá? Pra dar A galera Quer ver? Vou achar o guia aqui Pra gente poder transferir algumas bolas, mano Passar a bola pra alguém Ó, aqui tem outro bandido aqui Vamo Velho Vamo ir bandido assim A gente vai matar, velho Por quê? Pra gente dar uma bola e tal O guia que é bom, cara O finalzinho aqui é bastante bacana O monstruoso ali não vou matar agora Opa Opa, aqui O camaradinho aqui Aqui, ó Vai clicar e vai ter negócio pra passar a bola Ó, ó Passei, ó Lá Recebi espírito, tá vendo? E se ele tiver bolas, deixa eu passar mais um Porque aí eu vou terá ficar com quatro Aí se ele tiver bolas, se eu passar pro C Seguinte Eu passando as bolas, eu vou ganhar Aqui Acho que era cinco, né? Deixa eu passar mais aqui Aqui Eu ganho moedas Certo? E ele receber as bolas Ganha lá Os danos Os booster Violento Passa mais um Que eu acho que vai ter as cinco Deixa eu ver se ele inteirou Vai ter o aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí eu ganho moedas, tá vendo? Deixa eu olhar o centro da cidade Vai ter uma bola Olha isso aqui, mano Cheguei aqui Eita Buguei aqui Tinha uma bola aqui atrás, mano Olha isso aqui Que louco Vamos lá no meio da cidade Que eu acho que vai ter mais gente lá Pra gente ver se a gente recebe Algumas bolas E passar nessas bolas pra galera Vamos ver aqui Vamos ver se esse cara tá aqui de boa Vamos passar uma bolinha pra ele E aí Vamos ver se a gente recebe Ó, comodante Vai passar a bola com o comodante Comodante, recebe as bolas aí, cara Ó Acabou a sua bola pra nós, velho Boa, moleque Lá Aí fica uma trocação de bola, velho Tá vendo? Olha lá Beleza Boa, vamos juntar aqui uma quantidade boa de espírito Vamos tentar ver se a gente passa as bolas tudo Gente que a gente tem, mano Deixa eu ver quantas bolas que eu tô tendo aqui agora Tô com nove balas É o Marlos Que eu fui rindo Peguei aqui, vamos ver se eu peguei ou aqui Opa, ganhei boosterzinho Ele foi embora mano Ele foi embora, mano Ele foi embora, não quer mais ganhar nossas balas Deixa eu ver quantos espíritos que a gente está Estou com 17 para você passar mais 3 bolas Cadê o Marlon? Vem aqui Marlon Vem aqui mais Vem para esse rumo aqui Vem para esse rumo aqui Vem para esse rumo aqui 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 Boa Opa ganha mais moedas Olha a quantidade de moedas que a gente está ganhando E se a gente completar o evento A gente ganha 350 moedas Então a gente já vai pegar aqui Vai dar para a gente pegar algumas chaves Certo Você vai aqui na loja Todos que você pega lá Você vai na loja Olha aqui Baú até o 45 Eu não sei por enquanto Eu tenho o que que vem nesse baú Eu vou ver agora Olha esse aqui Você juntando 20 espírito Certo? Você compra 5 chaves Vou comprar 5 chaves Né? Vê se acabou meus espíritos Acabou minha bola também Não, eu tenho 5 bolas ainda Beleza Se não quiser Se não quiser dá para colocar Vou botar a chave depois Cadê os baús Nível Que que eu vou fazer? Vou vender umas paradas aqui que eu estou muito lotado Eu estou muito lotado Vou vender esse aqui Porque eu tenho esse aqui Muito fácil de eu pegar Vender esse aqui Paraná, 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 paraná Paraná, paraná Vender um desse aqui Beleza Vamos lá que eu vou abrir os baúles Que deu baúle Nível 20 Tá aqui, vamos abrir ó E vem bolo, cara, ó Olha que louco mano Acho que vai vim Vem coisa interessante Nilzinho Ó, o sabor Manga aumenta os seus poderes e defensivo Por um certo tempo Né? Vamos ver aqui mano E esse outro aqui, vamos ver o que vem ó Potente, boa Sempre é bom né velho Sempre é bom Sabe que vem roupa Ataque Isso aqui é bom que eu vou usar velho De matar um monstruoso eu vou usar ele bastante Calça, olha isso mano Vamos pegar essa calça, vamos ver o que ela vai vir Agilidade, vem ruim hein cara Vem ruim Vem ruim Vamos abrir Opa, camisa de alinhador Nossa moleque Nossa Camisetão da bonita Será que eu tenho mais chave mano Deixa eu ver se eu tenho mais chave Acabou minha chave? Acabou minha chave? Acabou minha chave mano Mas olha isso Mas é bacana hein Eu não sei se vai vir Certo Pele cara Não sei se vai vir Vamos passar a bola pro comodante Deixa eu passar a bola pro comodante Deixa eu passar a bola pro comodante Ó o comodante O comodante passou a bola pra nós Velho, aqui é um troca troca de bola Insano mano ó Olha isso Deixa eu passar mais bola pro comodante Comodante, acabou minhas bolas Muito obrigado senhor Você tem aqui Aquela camuflagem azul Opa, ganhei mais boosterzinho mano Agora não O tail mano Vamos aqui então comprar mais Certo Mais uma chave pra gente ver O que que vai vir aqui mano Vamos comprar mais uma chave Certo Deixa eu pegar aqui E abrir esse baú Level 20 Ó Outra camisa Vamos ver se vai vir coisa boa Defesa de hilo Boa cara Mas é uma boa camiseta hein Então beleza Então é isso ai galera A gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aqui no super like Espero que tenha ajudado aí A todos ai E aproveita o evento Vai ter mais vídeos sobre o evento Certo a gente vai matar alguns monstruosos Vou correr atrás de alguns motores Level 35 E assim vai beleza Então é isso ai muito obrigado a todos vocês Falou e até Beço a Deus sim Sempre todos os dias que clareio E meu horizonte traga o pensão Na minha vida Pois o meu futuro Pertencia a ele Cê tá ligado Esperança e fé Caminha junto lado a lado Tuas armas necessárias Pra você vencer a guerra Sou apenas um filho de Deus E quero o melhor dessa terra Dessa terra O melhor dessa terra